Vemos no coach místico e sexual, Fernando Liberal. Porra, meu irmão, sou fã desse cara, véi. O cara traz o nome liberal de volta ao seu significado clássico. Putaria! Olha o ajuste que ele dá nessa mina aqui, meu amigo. A bengada, a bengada quântica que ele dá aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Irmão, olha a linha capilar desse maluco, véi. E nesse cara aqui, ele... Cara, assim, tremendo. Vem, vem, me coloca a peça, pelo amor de Deus. É essa peça que você queria? Não. Mas o melhor é ele explicando pra o cara do Campari, véi. O cara do Campari. Eu fui descobrir que o cara do Campari tem um rola-cast aí Aí ele explicando pro cara do Campari Sobre magia sexual Aí ele vai explicar porque é que Deus usou a serpente E não um leão pra seduzir Eva Lindão, né? O cabelo lançado Não, uma serpente Por que da serpente? Porque a serpente é o símbolo Da nossa energia sexual Precisava ir muito longe não, né, meu filho? Qualquer um que viu uma pica na vida Chega nessa conclusão de merda Vem se rastejando O verdadeiro orgasmo, Thiago Ele vem lá do ânus, do períneo, do cócci É marçom, falou do períneo Ele sobe pela coluna Você entorta Você sente alguma coisa Como se tivesse alguma coisa subindo Não dá pra ser um leão subindo, é uma serpente Ela é o arquétipo da energia sexual Só que eu não quero fazer filho Ah, não quer fazer filho não, né? Eu quero criar outra coisa Então eu quero criar mais paz, mais tranquilidade Quero criar a minha cura do meu rim Quero ganhar mais dinheiro Quero ter mais... Viu aí, galera? Dá o... Faz bem pro rim Quero ter mais clientes Quero que as pessoas despertem Então cada dia Cada momento que você fizer sexo Tu vai decidir o que tu quer Ou seja, meu amigo Ele não quer fazer filho Ele quer fazer a prosperidade, né? Ou seja, ele quer ganhar o dinheiro dos trouxas Pra ser pai de pet, né, meu irmão? Ô, meu irmão Quantas serpentes esse cara esconde Embaixo dessa peruca, hein? É, esse cara aí é o Rasputin brasileiro, né? Não é o que a gente quer Muito menos o que a gente precisa Mas é o que a gente merece, né? Tem esse vídeo aqui também muito bom Que ele fala que encontrou um pastor, né? O pastor fala que encontrou o verdadeiro Deus através dele, né? Tivemos um caso agora nesse evento De um pastor Que fez um depoimento maravilhoso E ele disse Fernando, eu já li a Bíblia Várias vezes Eu conheço Deus De todas as formas Mas eu nunca Na minha vida Conheci O verdadeiro Deus Que você me mostrou O maluco foi de solo escritura Pra rola bengadura, meu amigo Em apenas uma linguada no períneo Esse crossover é muito bom, né, velho? Tipo, junta o Red Piu Piu Com o magnetismo sexual Que é o famoso Vira o cu que lá vai, né? E aí dá Nisso daí E aí